Salve salve galera, aqui é o House e bem vindos ao segundo episódio da nossa série Survival Plus Hardcore Galera, mano, a gente já morreu uma vez no primeiro vídeo e a gente só tem mais duas vidas E se na moralzinha, na moralzinha, porque a gente só tem duas vidas E a gente já vai começar a mexer com os mods do modpack O que eu quero fazer a princípio é uma farm de comida galera A gente vai fazer usando o Create, certo? Do urso, eu ia falar de cara com ele Cuidado com esse urso aí, que se ele der uma patada na gente já era Vai de base, que é muito grande Aí o pai gostou Vem aqui lindona Aí sim galera Bora, bora desmatar mano Exercendo o poder do homem Ai que maravilha Aê, destruímos É isso aí, por onde nós passamos nós destrói Que beleza É o poder da humanidade Tudo que encosta quer, é mata Galera, tava aqui de vacilação Olha o que eu achei atrás de onde a gente tá Um bioma gigante, cara De... como chama isso aqui mesmo? Gogumelos, velho E a galera do chat falou em peso Muda pra aí, House Mano, essa série a gente vai fazer no bioma de cogumelo Qual é a chance, cara? É 1 e 10, então a gente tem que aproveitar E outra coisa Olha o que que tá ali, mano Eu tô sem o zoom, galera Mas eu vou me aproveitar Eu vou chegar perto Meu... 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 Na ilha de cogumelo tem Among Us Os Among Us, ele é pacífico e pá Putz sorte Galera, olha o que que tem ali, galera Olha o que que tem ali, mano Among Us, cara Meu Deus, velho Olha pra mim Olha pra mim Olha pra mim Foto sua Olha pra mim Among Us, galera No Minecraft Muito da hora, cara Esse cara aqui, galera A gente pode fazer o seguinte, ó Pode fazer o seguinte, mano Acho que isso aqui a gente pode fazer, mano Quer ver? Deixa eu chegar nele ali Pode plantar cogumelos nele, mano Não! Onde você vai, cara? Você vai morrer, velho Esse já tem cogumelo? Cadê o outro? Tem um outro ali, ó Aquele ali não tem, galera Aquele ali não tem Não pega cogumelo, não Olha lá A gente pode plantar cogumelo nele, galera Eu não sei o que que acontece Eu não sei o que que ele faz Mas é muito engraçado, cara Esse bicho, ele se chama Among Us, galera O que que ele tá fazendo? Uia! Que da hora, velho Você viu? Ele plantou, velho Que irado, mano Que bicho legal, galera Não, mano A gente tem que mudar pra cá, galera Vamos mudar pra cá Eu vou procurar uma wheystone E a gente vai vir pra cá, galera Vamos morar nesse bioma, mano Estamos de mudança aqui, ó Tá certinho agora sim E a gente vai morar aqui Por quê? Porque a gente só tem três vidas Na verdade, duas Então Melhor lugar pra morar É um lugar que não nasce mob, cara É, GG Então a gente vai morar aqui Nesse bioma aqui E a primeira coisa que a gente vai fazer É um moinho, galera Eu quero fazer uma farm de pão Na verdade, não é uma farm Na verdade, é uma fábrica de pão Precisa de geração de energia Pra essa fábrica E a primeira coisa que a gente vai fazer É gerar energia com moinho De vento Pra isso, a gente vai precisar De dois blocos Do modo Mod Create Que é o Wind Mew Bearing E o Radial Chassis Belezinha São até fáceis de fazer A gente vai fazer Esse moinho Né? Com a hélice que gira de verdade E aí embaixo dele Vai ter a farm de trigo E embaixo da farm de trigo Vai ter a farm A fábrica de pão Então vamos esperar ficar de noite Porque no craft Nesses caras aqui A gente precisa de slime E aí a gente A gente tá do lado aqui De um pântano E é bem capaz Que de noite Nasça slime A gente precisa só de uma Galera Só de uma Alva que é marrom rara Eu sei que tem formas Mais fáceis De conseguir Conseguir comida Né cara? Só que a gente vai usar Muito o create E vamos criar Muitas coisas da hora Aqui galera Então por isso Que a gente vai fazer isso Uma das formas Mais fáceis Por exemplo A gente podia fazer O botão em pote Uma farmland A gente consegue formar Bastante Inclusive eu acho Que vou até fazer isso aí Porque a gente Tá acabando Nossa comida Tá ligado? E aqui a gente vai fazer Um botão em pote Pra plantar uma carrot Mais uma Belezinha E a gente vai pôr aqui Fazer o botão em pote Com o hopper Certo? Mais um baú Vamos colocar aqui Colocar O botão em pote Aqui em cima Com o dirt E com o carrot E GG Já conseguimos Já automatizar A nossa comida Lembrando que Isso aqui é só Pra gente ter comida Reserva Tá ligado? Vamos ver se a gente Ache slime A gente precisa De pelo menos Um slime Cara Cadê? Tamo aqui no pântano Bora É noite de lua cheia Cadê você slime? Apareça Ai meu Deus do céu Cadê os slimes gente? Vou tomar muito cuidado Aqui porque aqui Tem jacaré Cara Aqui tem jacaré E crocodilo na verdade O crocodilo daqui É muito brabo Nossa Olha o que tem ali Meu Deus do céu Corre Eu não sabia que tinha Esses bichos aqui não Cara Caraca Três cabeças Jacaré Muito jacaré Muito jacaré Jacaré pra caramba Meu Deus Corre Corre Jacaré demais Nossa Vocês viram Dei de cara Com dois jacaré Não pode Ficar andando no pântano Cadê o slime Mano Um slimezinho Cara Lá lá Slime 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 Nossa Cheio Meu Deus Vem aqui Vem aqui Vem aqui Ui Porta Aí Pronto Mais um Mais um Mais um Beleza Slime aí Ó Ai que maravilha Já era Porra cara Até que enfim Consegui cara Meia hora Pra conseguir isso aí Pronto Beleza galera Temos slime Agora a gente consegue fazer Tudo que a gente queria Vamos lá Coloca um aqui Aqui e aqui E a gente tem o Windmill Qual que é o lance Por que a gente precisava De uma Slime ball Cara Eles funcionam da seguinte forma Galera Vou subir aqui um pouquinho Só pra demonstrar pra vocês Ó A gente coloca esse Windmill Bearing Desse jeito Certo Vocês estão vendo que ele tem uma parte Colada Que ia ser uma parte grudenta E tem um botão em cima dele Certo Aí aqui A gente coloca o radial chassi Desse jeito aqui E essa A gente vai colocar Slime Ao redor desse cara Pra ele ficar grudento Também É esse o lance Galera Os quatro cantos dele Aí o que acontece Por ele estar grudento Desse jeito Ele consegue mover Os blocos Cara Vocês vai ver A gente consegue colocar aqui Dois Vamos só colocar dois Aqui Só pra vocês verem As lãs A gente vai colocar lã Aqui ó Certo E a partir daí Ele vai começar a girar Ele gira devagar É óbvio Mas é porque ele tá muito baixo Porque ele tá girando Com a relativa Entre aspas O vento Como ele tá muito baixo Ele gira devagarzinho O objetivo nosso É fazer um moinho Bem grande Deixar ele lá no alto Pra ele poder girar Bem alto Tá ligado Só que a gente não vai fazer Isso aí A gente vai fazer Esse cara aqui White style É muito melhor Muito mais econômico E muito mais bonito Também A gente pode colocar A cor que a gente quiser Enfim Ele fica de pé Assim ó Muito bonitinho Muito, muito da hora Muito mais bonito Do que a lã Olha aí ó Vai ficar coisa linda Certo Então agora Partiu Construir o nosso moinho Finalmente A gente tem O nosso moinho Certo Beleza Ó Antes de mostrar Deixa o seu gostei Se inscreve no canal E agora a gente vai colocar A hélice Pra ver ela girando Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Uou Galera O tamanho do bicho Cara Meu Deus Como eu falei pra vocês Ele tá bem cru Eu só subi as paredes Fui colocando madeira Nem decorei Nem nada Tá ligado Ó É aqui ó Aqui a gente vai colocar Aqui é onde a gente vai colocar Nosso ventilador Nossa hélice Né mano Beleza Aqui a gente vai passar A slime De todo lado Agora é só colocar madeira Tá Vamos sair com 4 madeiras Daqui E aqui a gente vai fazer Vai tentar fazer um desenho Diferente Vamos ver um desenho Diferenciado A gente vai colocar lã Em cima desses caras aqui Mas agora Eu quero ver Se ele tá funcionando Né mano A gente ir atrás dele E botar ele pra funcionar Só pra ver se ele vai girar Por enquanto a gente vai deixar ele desligado Porque não adianta Não tem nada pegando Essa Essa energia que ele vai gerar Vou pular aqui E Ah Moleque E como que eu desço daqui agora Nossa senhora Eu vou Eu vou pular daqui Eu vou pular gente Eu vou pular porque eu quero ver isso aqui rodando Vamos descer Vamos descer Eu quero ver isso aqui rodando Véio Vamos lá hein galera Deixa seu like Se inscreve no canal E Olha Ele tem um limite Ele tem um limite cara As pontinhas não rodou Velho As pontinhas não rodou Ele tem um limite dele cara Ah muito bom Muito bom Tá não tem problema O modelo que eu ia fazer Ele era muito grande Mano assim Até ficou até melhor Ele tá rodando Ele tá batendo aqui embaixo Não tem problema não A gente vai tirar essas pontas dele aí Mas Isso Vai ficar pro próximo vídeo A gente vai deixar ele Cheio de lã E também tirar essas pontas Que não girou dele Certo galera E é isso O vídeo de hoje vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Do nosso moinho que funciona No próximo vídeo A gente vai fazer a nossa farm de trigo E a nossa fábrica de pão E é isso galera Vejo vocês no próximo vídeo Um grande abraço Valeu